A gente vai pra Fortaleza, pra um jogo difícil contra a Fortaleza e não se enganem que o Lanterna do Campeonato é um jogo fácil. Eu acho que o futebol brasileiro vem elevando o nível cada vez mais do seu campeonato. Você pode ter clubes de menos tradição, podemos dizer assim, mas a Série A não tem mais aqueles jogos que você sabe que vai ganhar de qualquer maneira. Existia uma época que você enfrentava alguns adversários e você sabia que a vitória ia vir. Mas hoje não existe isso mais. Todos os jogos são difíceis. Então o Atlético vai pra esse jogo com alguns fatores que dificultam ainda mais a partida. Jogar fora de casa, uma viagem longa e obviamente acho que a gente não pode deixar de falar dos consideráveis desfalques que o Luiz Felipe Scolari tem pra montar esse time. Você não tem sua zaga teoricamente titular com o Pedro Henrique e também com o Thiago Heleno. Você não tem o Christian, que é uma das principais peças dessa remontada do Atlético na temporada. Você não tem o Marlos, você não tem Canóbio, você não tem Vitinho. E pra mim o maior desfalque desses nomes pesadíssimos que o Atlético não tem à disposição acaba sendo o Pablo, sabe? Eu acho que antes de pensar num substituto a gente precisa pensar o que o Pablo entrega pro time. É um Pablo que entrega não só gols e participações diretas. Vem sendo fundamental nesse aspecto desde que o Filipão chegou. Mas eu acho que ele entrega um entendimento de jogo muito legal. Uma participação nas três fases, desde a recomposição até a construção de jogadas. Em algum momento a gente olha pro Atlético assim e vê o Pablo recompondo mais que o Teranj. Vê o Pablo vindo pra construir mais do que o Teranj, sabe? Então, é um jogador que vem entendendo muito o momento do time. Porque o Atlético, com o Pablo ou sem Pablo, ele não deixa de ter os outros desfalques, sabe? E até no momento que pode parecer de adversidade, por você não ter essas peças importantes, o Pablo conseguiu um encaixe muito interessante. Vem colaborando bastante, vem sendo muito comprometido com a ideia de jogo como um todo. Então, vai fazer bastante falta, sabe? E a gente tá aqui pra debater quem deve substituir o Pablo. Que não é uma decisão fácil pro Filipão tomar, não. Não é uma decisão fácil mesmo, pelo que o Pablo entrega e pela condição dos substitutos que a gente vai discutir a partir de agora, beleza? Então, deixa like, se inscreve no canal. Tô contando com vocês pra gente bater 20 mil inscritos. Quem sabe um dia aí esse sonho não vira realidade, sabe? E comenta pra você quem deve ser o substituto do Pablo. Obviamente, mandar um abraço pra Evolução Pisos, pra United Gym e também pra nossa grande parceira AKT. Beleza? Seguinte, rapaziada. Eu acho que pra gente definir os substitutos, a gente precisa entender primeiro quem a gente tem à disposição, depois o que a gente quer e o que o adversário nos oferece. Então, quem a gente tem à disposição? A gente tem um substituto que eu acho que é óbvio, que acaba sendo o Babi. A concorrência Babi e Pablo, eu acho que em algum momento da temporada ela vai aumentar. O Babi, ele é um jogador que tem até algumas características parecidas com o Pablo. Características físicas, é um jogador alto, é um jogador de disputa. Tanto por essas bolas longas que o Filipão gosta de botar o centroavante a todo momento pra disputar. Como também na proteção de jogadas ali e tudo mais. Então, acho que o Babi é um substituto óbvio. Mas a gente precisa levar em consideração a condição física do Babi. O Babi vem de uma lesão grave e ainda não teve uma minutagem suficiente pra gente falar Putz, o Babi tá recuperado. E você botar o Babi pra enfrentar os três zagueiros do Fortaleza ali na capacidade física. Eu não sei se é uma boa ideia, mas é um menino talentoso. É um menino que teve um trabalho todo de fortalecimento muscular. Que vai ser importante nesse retorno, que vai ser importante pra sequência da carreira do Babi. Você tem o Cirino, que não é esse centroavante. Nunca foi. Em alguns momentos que o Thiago Nunes até fez esse papel de nove, né? Mas nunca foi esse cara que domina a área, sabe? Com o cara ele até chegou a dominar ali a posição em algum aspecto. Mas não acho que seja do Cirino. Acho que até pensando no desempenho recente do Pedro Rocha. É importante você ter um Cirino descansado no segundo tempo. Pra ser esse cara de puxar contra-ataque. Pra ser esse cara de escape, sabe? Então, é um Cirino que tá voltando de lesão também. Isso precisa ser levado em consideração. Então, acho que falta a coete ali pra dominar a área. Acho que não é o que o Atlético tá precisando no momento. Porque mesmo com o Pablo saindo muito da área, né? Vocês podem usar isso de argumento pra preferir o Cirino. Mesmo o Pablo saindo muito da área, ele é um cara que tem ali todo um domínio. Você tem a opção de botar o Vitor Bueno. Que também é um cara que já jogou como centroavante no São Paulo. Mas talvez essa seja a opção mais distante de uma lógica, sabe? O Vitor Bueno não vem tendo chances direito jogando como meia. Jogando como esse cara que vem de trás. E você tem a possibilidade do Romulo. Que, na minha visão, é a opção mais certa. Eu gostaria de ver o Vitor Roque. Mas o Vitor Roque tá com a seleção brasileira sub-20. O Romulo. O que o Romulo oferece pro jogo parecido com o Pablo? O Romulo, ele, dessas opções, junto com o Babi ali. Eu acho que ele é o cara que domina melhor a área. Ele é um cara que vai poder disputar pelo alto com os zagueiros. Vai poder se antecipar. A bola sobrou. O Romulo tem esse posicionamento. Tem esse perfil de centroavante. É um jogador que tá fisicamente melhor do que o Babi. Isso precisa ser levado em consideração. Porque os jogos no futebol brasileiro, eles exigem muito fisicamente dos jogadores. E a gente vai jogar num campo ruim, sabe? E a gente sabe que um campo ruim, ele pode ter um reflexo na condição física dos jogadores. Pensando numa possível lesão. Pensando até mesmo em dar sequência pro jogo. Então, acho que o Romulo, ele toma a frente do Babi nesse aspecto. É um Romulo que também sabe sair da área. Ele já foi escalado como ponta direita. Ele já foi escalado como ponta esquerda, sabe? Então, nessa participação do Pablo, em vários momentos, de deixar o Terence um pouquinho mais à frente, recompor mais, ajudar ali em fechar o meio campo. Um Pablo que flutua, ajuda na construção. Acho que o Romulo pode entregar. Apesar de achar que o Romulo é mais camisa 9 do que o Pablo. E como eu falei, é um cara que é da posição, né? Então, eu acho que só pensando nisso, você já se sobressai em relação a Cirino. E se sobressai em relação a Vitor Bueno. O Atlético, ele vem até oferecendo algumas oportunidades ao centroavante, sabe? O centroavante, o Pablo, ele vem tendo algumas chances de fazer o gol. Mas eu acho que você precisa entender a funcionalidade do centroavante dentro do time do Atlético. O centroavante do time do Atlético não é o protagonista. O Pablo não está sendo o protagonista por ser centroavante. O Pablo está sendo o protagonista por ser centroavante e por ajudar em outras fases, em outros momentos, em outras circunstâncias no jogo, sabe? Se o Pablo se resumisse ao jogo na área, talvez a gente estivesse pedindo que o Pablo não fizesse parte do time titular até hoje. Então, acho que isso precisa passar. Para quem for jogar, o ideal para mim seria o Romulo, apesar de achar que vai entrar o Cirino. Mas você não pode se limitar a ser apenas um centroavante. Você precisa pressionar, você precisa incomodar a saída de bola do time adversário. Você precisa voltar na marcação. Você precisa, em algum momento, compensar ali a falta de marcação do Coedio. Não, do Coedio não, do Terence. Então, são vários pontos que o centroavante também vai ter de responsabilidade para substituir alto ao Pablo. Eu estou com uma lista aqui dos últimos jogos do Fortaleza. O Fortaleza tem algumas estatísticas interessantes para a gente se lamentar em não ter o Pablo nesse jogo, sabe? Mas para a gente também entender qual é o perfil que combina mais com esse time do Fortaleza. O Fortaleza é um time que sofreu gols em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Um ponto interessante. E se você pegar os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, Fortaleza empatou com o Goiás. Gol de quem? Gol de um centroavante de área, Pedro Raul. Fortaleza perdeu para o Ceará. Gol de quem? Gol de um centroavante de área, Kleber. Fortaleza empatou em 1x1 com o Juventude em casa. Gol de quem? Do Juventude. Gol do Vitor Gabriel, outro centroavante. Fortaleza perde para o Botafogo no Newton Santos. Quem faz gol? Erisson. Outro centroavante de área, sabe? Então, boa parte do fato do Fortaleza, que eu repito, tem desempenho, mas não tem resultado. Ele está onde está. Passa muito por essa fragilidade no miolo central de zaga, nesses duelos entre zagueiros do Fortaleza e atacantes adversários. Então, acho que é mais um ponto para você pensar, refletir e entender que quem tem que ser esse camisa 9 é um jogador de área, sabe? Não um jogador que se resume à área, mas um jogador que domine a área. O Romulo é uma peça que ele merece minutagem, cara. Fez um campeonato estadual ótimo. E assim, se nosso melhor jogador no campeonato, um dos melhores jogadores do campeonato, ele não ter essa minutagem, ele não ter essa oportunidade, assim, quando é que ele vai ter, né? Assim, acho que a gente começa a repensar como um todo a utilização do Atlético em relação aos jovens, a maneira como o Atlético, ele lida com o campeonato paranense como um todo também, sabe? Então, acho que é jogo para o Romulo. Não sei se o Filipão vai escalar. O Filipão, ele gosta de um jogador mais experiente ali, mas fica aqui a nossa campanha, fica aqui o nosso lobby para o Gomulo meter bola na rede. Porque ele só vai melhorar, ele só vai ganhar essa experiência, ele só vai ser um jogador mais pronto a partir do momento que ele estiver jogando futebol de Série A contra times de Série A. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Fórum, te abraço e comenta aí quem você acha que deve ser esse atacante do Atlético.